Rony na rua, bandido na cadeia, rasga no ar. Rasga, rasga! Avenida Nicanor Barreto, zona leste da capital, aqui nessa região onde os policiais do Rony abordaram esse veículo e encontraram uma arma de fogo com os rapazes que estavam dentro desse veículo, né, tenente? Isso, positivo. Aqui foi o seguinte, a gente recebeu a informação, né, que um, inclusive, um baque na maia-rava, no vejo, ok? Não deixe de encontrar uma saveira de cor escura, luta médio com outros motoqueiros, também uma Brasília, também, que se encontrava armados, pistola e revolta. E aí o nosso pessoal foi até o local e realmente achatou que esses dois dias se encontravam com arma de fogo. E o outro, o outro foi encontrado, o tal de Biro-Biro, ou seja, um Biro-Biro, também se encontrado nessa residência, também, uma quantidade de drogas e dinheiro. Agora, há informações também de que esta saveira aqui teria participação, os elementos desta saveira teriam participação naquele assalto na Avenida João XXIII, em uma farmácia onde um policial foi alvejado. Existe realmente essa informação, tenente? Existe, geralmente. Essa saveira, ela se encontrava nesse quia lá, nessa ocorrência que o soldado se encontrava e foi alvejado. Agora, as características bateram com esses rapazes que foram pegos nesta noite com arma de fogo aqui nessa saveira, aqui nessa avenida? É, tudo está batendo, porque esse Biro-Biro, o Biro-Biro, esse que foi encontrado a droga juntamente com a quantidade de dinheiro e arma também, que se encontrava com ele em um revólio 38, e ele puxa a droga, puxa o carro, puxa a moto, entendeu? E também faz assalto em farmácia, puxa o combustível. Agora, esse saveiro tem alguma restrição, sabe, do tenente? Não, o carro já puxou aqui, não tem nenhuma restrição, mas a certerística bate, o carro arrasou, e que tinha um lado lateral batido. O lado? E o puxador, realmente, tem essa batida aqui. Esses rapazes que estão agora, foram presos pela Rony, com essa arma de fogo, já que está no período político, é o flagrante, né? Foi pego em flagrante, vão ter que ser presos, né? É, foi em flagrante, foi pego em flagrante, vai ser levado para a central para ser feito procedimento. Bom, então vamos mostrar aqui, obrigado, tenente. Essa é a saveiro, que foi passada a características de que estava com, aqui as marcas da batida, que foi passada essa informação, no momento desse assalto. O senhor estava nesse assalto, cidadão? Não, o Frank. Estava, não? Não. O senhor não participou desse assalto, onde o policial foi alvejado? Não, ele é meu carro, eu estava de serviço no dia. Esse cara é do senhor? Esse é o meu, e eu estava de plantão no dia. Você não emprestou para ninguém, não? Não empresta. Não empresta, não? E essa arma estava no veículo por quê? A pessoa tem que ir. Hã? Não. É sua arma? Não. De quem é, então? A polícia sabe o que foi. A polícia sabe? Sabe. O senhor acha que a polícia implantou essa arma? Não, a polícia não faz isso. E então, como é que a polícia sabe? Tinha outra pessoa por você? Tinha outra pessoa comida e a polícia pegou outra pessoa. Então o senhor, o senhor está afirmando que não tem nada a ver. A outra pessoa que estava com a arma de fogo, a arma pertence a ela? Estou até assumindo, né? E essa pessoa aqui do senhor? Isso. Conhecido só? Não. Estou aqui com o Cabo Macedo. Cabo, o senhor é que é o comandante do trio de motorhome, que fez essa abordagem. E a arma de fogo está funcionando. Este revólver calibre 38 é um revólver que estava municiado, né, Cabo? Exatamente. Foi passado aqui na via rádio para a gente. Esse veículo se encontrava num bar aqui no Conhecimento Árvores Verdes. Nós fizemos a abordagem. Ele não estava mais lá. Nós interceptamos ele aqui na próxima aqui à Santa Bárbara. Nós constatamos que dentro do carro tinha sido revólver totalmente municiado. Bom, aqui é um calibre 38, né? Isso, calibre 38. Você pode ver aí que todos os seus são novos. Ou seja, não tinha o menor perigo dessa arma falhar na situação de disparo. Esse aí foi o que atirou no policial. Esse aí é o conhecido pote da morada... É, meu amigo, não é brincadeira, não.